O Flamengo entrou com tudo pra cima do galo, nessa cobrança ele júnior alcindo o cabeceia bem, bem mal né? Reveja aí. Em mais uma boa jogada de ataque, quase que Gaúcho pega a sobra, quase. Bola na área do Atlético, mas o goleiro Carlos tava lá atento, nessa falta cobrada por Ailton, Carlos dá um tapinha e bota pra escanteio. Na cobrança, Alcindo raspa a cabeça, Flamengo 1 a 0, pra delírio do torcedor que apesar da chuva fina, lotou a gávea. Tá aí o gol, por trás. E aí o que que aconteceu? O Flamengo recuou, Sérgio Araújo parte com ela dominada, tabela com Edu, recebe de volta e chuta. Gilmar vai lá e salva. Aos 33 do primeiro tempo, o Atlético chega um empate com este gol de Ailton, tá aí 1 a 1 no placar. Tudo igual com o Flamengo correndo atrás do prejuízo e Carlos mostra que estava em tarde de graça. O Flamengo começa bem o segundo tempo, mas nesse contra-ataque pela esquerda, Sérgio Araújo recebe e chuta. Dita tenta salvar, mas a bola engana Gilmar. Era o segundo do Galo, 2 a 1. Logo depois, Sérgio Araújo é lançado, entra na área e o juiz dá pênalti. Gotardo se defende, dizendo que não, mas o juiz Renato Marcília não quis conversa não. Repare aí, o lance por outro ângulo. E a reclamação do Gotardo, o Gerson foi lá e bola para o lado, o goleiro para o outro. 3 a 1, Atlético. O Flamengo até que tentou, tá, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Carlos. E no finalzinho, um contra-ataque, quase o quarto gol do Galo. Fim de jogo, quinta-feira tem Flamengo e Bragantino lá. É esperar para torcer.